Fala comigo, Tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 31 de agosto de 2021, terça-feira. Só que aí, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí pra gente estar tentando ensinar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongues, bora para os jogos! Bom, Tropa! Terço é amanhã e vou te falar, hein? Se hoje você acha que estava fraco de jogos, amanhã está pior ainda, porque hoje a gente ainda tem time conhecido. Amanhã são muitos times desconhecidos, confesso para vocês que deu um trabalho filtrar aqui uns jogos que a gente consiga pelo menos um padrão, tá legal? Também é mais um dia que eu reforço para vocês, que se quiser tirar o dia de folga, também está super aprovado, principalmente vocês que não gostam de estar apostando em times que vocês não conhecem. Eu não sei se vocês sabem, mas agora a gente está em data FIFA, então os campeonatos pararam, a gente vai ter alguns jogos do Brasil, desde que os times não tenham sido afetados pela convocação da seleção. Agora, os times que tiveram jogadores tipo Flamengo, terão jogos adiados, tá legal? Jogos europeus também, times europeus está fora, vai ter jogo de seleção. Então, até termos os jogos das seleções, vamos ficar aí sofrendo, tá? Quarta-feira já é um dia melhor, mas vamos lá. Primeiro jogo que eu separei amanhã para a gente é, pelo Campeonato da Austrália, jogo às seis e meia da manhã entre Gold Coast United enfrentando o Moreton Bay. Vamos lá, a gente tem umas odds aqui bem parecidas, né? Só que a gente não vai entrar no mercado de resultados. Como todo campeonato australiano, é muito bom para a gente explorar o mercado de gols. E esse jogo aqui especificamente por quê? Vamos dar uma olhada na classificação que vocês vão entender. O Moreton Bay, que é o time visitante, ele em 18 jogos, ele fez 52 gols, cara. Isso aqui dá muito gols, isso aqui dá uma média de, eu não sei nem calcular, mas acredito que dê mais do que 3 gols, né? E média de 2 gols por partida tomando. Isso aqui no total dá 5 gols por partida. É uma média muito alta para um time. Já o Gold Coast, em 16 jogos, tem 26 gols feitos, 23 gols sofridos. Somar aqui dá uma média um pouco mais de 2 gols por partida também. Então, é uma média boa. Agora vamos dar uma olhada no histórico. O Gold Coast vem de 3 jogos sem perder. O Moreton Bay também. O Moreton Bay sofreu gol nas últimas 46 partidas. Esse que é o time over, né? Dos últimos 10 jogos, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10, em 9, foram ambas marcam. Vamos dar uma olhada aqui no confronto direto. Ele tiver os 3 últimos confronto direto. A gente teve um 3x1, um 2x1 e um 5x5. Sim. Então, já de cara eu falo para vocês que é um jogo para a gente explorar o mercado de gols. Como a linha do mar de um gol e meio é muito baixa aqui nesse caso. Em torno de 1.09, 1.1. A gente vai buscar aqui o mais de 2 gols e meio. Ou até mesmo o ambas marcam, tá? Principalmente pelo Moreton Bay, que é um time muito over. A gente viu que dos últimos 10 jogos, todos eles a gente teve 3 gols. Um time que sofre gols há pelo menos 46 partidas, né? Não sei isso aí. Então, é muito bom para a gente buscar um ambas marcam. É o detalhe. É o seguinte. Eu sempre gosto de dizer para vocês que o safe do mundo bet é sempre buscar mais gols e meio. Que é bem mais tranquilo de bater, né? Por mais que nem sempre bata. Só que é mais tranquilo que o 2,5. Porém, para esse jogo aqui a gente só tem essa linha de interessante, tá legal? Então, não deixa de ser um jogo perigoso. Porque a gente está explorando uma quantidade de gols maior. Porém, tem muita chance de bater. Placar para mim 3x2 para o time visitante. Próximo jogo ao meio dia e meia é pela Liga da Finlândia. Já temos o Inter Turcu visitando o KTP. O Inter Turcu que vive uma fase bem ruim. Se você olhar aqui, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. Não é no comum para o Inter Turcu, que é um time muito bom. Na Bet365 até aparece FC Inter. Então, vou chamar de Inter. Ele vem há dois anos consecutivos sendo o segundo lugar da Liga da Finlândia. É um time bem forte mesmo. E vai enfrentar o Lanterna. Um time que, se você olhar aqui, dos últimos 5 jogos, não venceu nenhum. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Inter está em quarto lugar, principalmente porque ele tem um histórico recente ruim, né? Ele acabou ficando alguns jogos sem vencer. Porém, vai pegar o último que em 16 jogos ganhou apenas 1, empatou 5 e perdeu 10. Um time que em 16 jogos fez apenas 12 gols e sofreu 30. O Inter é um time under. Vou mostrar aqui para vocês pelo histórico. Vamos lá. O Inter. Nos últimos 9 jogos dele, em 8, a gente teve menos do que 3 gols. O KTP vem de 3 jogos, perdendo consecutivamente. 13 jogos sem vencer. Um time que está a 3 jogos sem marcar gols. Engraçado que quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é bem ouvel. Dos últimos 6 jogos, 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 4, foram ambas marcam. Então, é o seguinte. Vamos lá. Eu exploraria muito bem o menos 3 gols e meio, analisando que o Inter é uma equipe under e o KTP tem ficado sem fazer gols. Mas, cara, é perigoso porque a gente viu que o histórico delas sempre é over. É perigoso. Porém, se você quiser dar uma ousada a buscar o menos 3 gols e meio, está até pagando bem para um menos 3 gols e meio, está legal. Justamente porque o histórico é over. E quando está pagando muito bem assim, eu fico com receio de cilada. Porém, vejo com bons olhos explorar aqui a vitória do Inter. O Inter que venceu o último jogo, vai pegar o Lanterna. É o jogo ideal para ele continuar aí vencendo e buscar uma posição melhor ali em busca de uma competição europeia. Não me agrada essa odd aqui pelo momento que vive o Inter, pelo fato de estar jogando fora de casa. Só que, pô, vai enfrentar um time muito mais fraco, um time que é o Lanterna, que está a 13 jogos sem vencer. É jogo para ele ganhar. Está legal? Eu queria uma odd maior. Então, se você não curtir muito essa odd, leva o jogo para ao vivo. Começar o jogo aí, dependendo de como começar. Se o Inter não estiver muito em cima, essa odd vai subir e, de repente, ficar em uma cotação agradável. Para mim, é jogo para o Inter vencer. Eu coloco aqui 3x1 para o Inter. Na verdade, eu queria colocar 2x0. Só que dá um cheiro de pegadinha esse menos 3 gols e meio. Está legal? Eu vou deixar só para os ousados. Próximo jogo, às 2 horas, pela Alemanha. Temos o jogo do Bamberg enfrentando o Gross-Bardoff. É isso aí. É difícil de falar. Vamos lá. Por que esse jogo me chamou a atenção? Primeiro, eu gostaria de mostrar a classificação para vocês. O Bamberg, ele, em 8 jogos, tem 7 vitórias e 1 empate. Está em uma campanha muito legal. Ele tem um jogo a menos que o líder. Na verdade, esse é o último jogo da rodada. Então, ele vencendo aqui, ele assume a liderança. É um time que, em 8 jogos, fez 28 gols. Dá uma média aqui de mais de 2 gols por partida. Na verdade, dá uma média de mais de 3 gols. Só atacando. E tomou 7. Então, quer dizer que é um time também que sofre média de quase 1 gol por partida. Se a gente somar aqui, dá uma média de 4. Vai enfrentar o Gross-Bardoff, que, em 8 jogos, venceu apenas 2. Empatou 1 e perdeu 5. O time fez 11 gols e tomou 16. Se você olhar aqui, ele sofreu praticamente 2 gols por partida. E fez um pouco mais de 1. Também é uma média bem legal. Deixa eu olhar aqui como o mandante. O Bamberg tem 3 jogos, 3 vitórias. Fez 12 gols. Média de 4 gols o ataque jogando em casa. E sofreu 3. Média de sofreu 1. Já o Gross-Bardoff, jogando fora de casa, não venceu nenhum. Empatou 1 e perdeu 3. Fez 6 gols e sofreu 11. Sofreu muito gol fora de casa, que dá uma média de praticamente 3. Se fosse mais 1, seria 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, 6 foram ambas marcam. O Bamberg não perde para o Gross-Bardoff a 4 partidas. E o Gross-Bardoff também não perde a 3. Então, sinal aqui que as 3 últimas a gente teve um empate. Detalhe interessante aqui, que o Gross vem sofrendo gols a 9 partidas consecutivas do Bamberg. Agora vamos para a sequência da equipe. O Bamberg vende 4 vitórias seguidas, 8 jogos sem perder. Está voando na competição. Dos últimos 7 jogos, todos eles, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, 4 foram ambas marcam. Ele está em uma fase tão boa que dos últimos 7 jogos, em 5, ele venceu o primeiro tempo. Já o Gross-Bardoff vem sofrendo gols a 4 partidas. Dos últimos 6 jogos, 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 7 jogos, em 6, foram ambas marcam. Se você olhar aqui as últimas partidas, só tem aqui as duas últimas. E acabou sendo 3x3. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero explorar aqui é a vitória do Bamberg. Embora eles tenham um histórico de ter muito empate, acredito que o momento hoje do Bamberg é muito bom, muito melhor que o do Gross. E ele tem tudo para vencer, é buscar a sua 5ª vitória consecutiva e assumir a liderança. Um outro cenário aqui que eu gostaria de explorar é o mercado de gols. Tendo em vista que tanto a equipe mandante quanto a visitante são bem over. O histórico do confronto também é bem over. Então dá para a gente explorar também mais de 2 gols e meio e ambas marcam. Porque como é um confronto de ligas bem pequenas, nessas ligas tem tendências a sair muitos gols e aí acaba tendo uma linha muito baixa, tá? E realmente é natural sair muito gol. E se a casa de apostas colocasse uma linha alta, uma linha normal ali de 1.2, 1.3, ela ia acabar falindo, tá legal? Jogo para mim, 2x1 para o Bamberg. Próximo jogo às 2h30 da tarde pela Liga da Islândia. Temos o jogo do Thor, a Kureli, enfrentando o IBV. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para essa race aqui, ó. Olha, o IBV dos últimos 5 jogos, ele empatou 1 e vem de 4 vitórias consecutivas. Já o Thor dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 seguidas e teve um empate na última partida. Olha aqui a classificação IBV, ó. Segundo colocado, embora ele tenha 16 pontos atrás do primeiro, ele ainda tem 3 jogos a menos. Então podia ganhar os 3, vai para 9 e já dá uma diminuída aí considerável na busca pelo título. E também aqui, ó, o segundo colocado, ele pega uma competição europeia. Então é importante ele ganhar e abrir pontos para o terceiro. Pelo menos garantir, né? Disputar uma competição europeia. Ele em 16 jogos ganhou 11, empatou 2, perdeu apenas 3. Tá numa campanha bem legal. Fez 30 gols em 16 jogos, é média de quase 2 gols por partida e sofreu 13. Dá uma média total aí de quase 3 gols por partida. Já o Thor, tá numa campanha bem ruim, tá o primeiro time aqui acima da zona do rebaixamento. Em 18 jogos, ganhou 5, empatou 5 e perdeu 8. Um time que faz muito gol, ó, fez 29 gols, porém sofre mais ainda. Sofreu 30. Detalhe interessante que o IBV como visitante, em 7 jogos, ele ganhou 5, empatou 1 e perdeu apenas 1. O time fez 14 gols e sofreu apenas 4. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 7, foram ambas marcam. O IBV não perde para o Thor as 5 partidas. Vamos lá agora na sequência da equipe. O Thor vem de 6 jogos sem vencer, 6 jogos sem marcar gols. É um time que ultimamente tem sido under, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Já o IBV vem de 4 vitórias consecutivas, 5 jogos sem perder e 5 jogos sem sofrer gols. Também ultimamente tem se tornado time under, dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve menos do que 3 gols também. Só que se você reparar o confronto direto, é over, ó. Foi 2x1 para o IBV, 2x2 e 1x1. Vamos lá. Eu poderia explorar um over nesse jogo? Poderia, pelo histórico das equipes serem over. Mas eu vou ficar de fora porque ultimamente elas têm sido under, eu prefiro não arriscar. Até porque o IBV tem vindo de uns jogos sem sofrer gols e o Thor vindo de alguns jogos sem marcar. O que eu exploraria nesse jogo aqui é a vitória do IBV. No momento está em uma cotação de 1.55. É uma cotação interessante, né? Não é das melhores, porém considera interessante pelo fato do momento que as duas equipes estão vivendo. Tá legal? Se você olhar essa race aqui, se você olhar o atual momento, é jogo simples para a gente explorar a vitória do IBV. E numa cotação de 1.55, se você quiser também ficar mais safe, dá para explorar a 1 fora empate anula. Não vai ser das melhores cotações, mas a partir ali de 1.55 já dá para buscar e ficar mais tranquilo. Analisando também que o IBV não costuma perder para o Thor. No máximo ali, acaba empatando. Jogo para mim, 2x1 para o time visitante. Continuando na Islândia, o próximo jogo que a gente tem aqui às 3 horas da tarde é do Kondrengui enfrentando o Vikingur Lafsvik. Caralho, esses nomes aqui é foda, mano. Vamos lá. O Kondrengui, ele é o terceiro colocado, ele é aquele time que está atrás do IBV. E analisando que o IBV tem grande chance de ganhar amanhã, ele não pode nem pensar em perder pontos, né? Desperdiçar pontos contra o Lanterna. Se ele quiser continuar sonhando com uma competição europeia e, quiçá, até o título, né? A gente não pode descartar. Vai que o líder aí pega uma sequência ruim, ele tem que vencer. Vai enfrentar o Vikingur, que em 18 jogos ele ganhou apenas 1 e empatou 2, perdeu 15. Uma campanha completamente horrorosa. Fez 19 gols e sofreu 62. E sofreu 62 gols em 18 jogos. Eu não sei nem fazer a conta aqui, mas isso aqui é gol pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Kondrengui, dos últimos 8 jogos, em 6 ele foi o primeiro a marcar. Vikingur vem de 3 jogos perdendo, 3 jogos sofrendo gols. Nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Até porque, analisando que é um time que sofre muitos gols, a tendência é de ser uma partida over. Nos últimos 8 jogos, em 6, ele perdeu o primeiro tempo também. E o último confronto entre as duas equipes, né? No jogo de ida, foi 3x1. Jogo do turno, no caso. Deixa eu dar uma olhada aqui nas últimas partidas do Vikingur. Ó, perdeu de 3x0, perdeu de 3x2, perdeu de 7x0. Aí ganhou do Thor, de 2x0. Thor é um time bem fraquinho também. É a única IPI. O Thor perdeu em casa pro Vikingur. Vikingur perdeu depois de 3x0, 2x0. É um time muito fraco, um time que sofre muitos gols. Time que faz poucos gols também. Bom, e pra esse jogo aqui, a gente não tem muito mistério. Eu vou explorar a vitória do time mandante. Analisando, pô, que ele tá ali no terceiro colocado, tá buscando alguma coisa. Vai pegar o Lanterna, que só ganhou uma. Time muito, muito fraco. Time que sofre muito gol. Não tem outra coisa melhor pra explorar aqui. O problema é que a gente tá com uma cotação baixa. Tá com uma cotação em torno de 1.25, 1.30. É uma cotação baixa, porém, se você analisar o momento do Vikingur, não é injusto, tá? Não é de um todo injusto. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, explorar o Handicap menos 1, também é muito válido. Vai aumentar um pouquinho a odd ali com baixo risco, né? No caso, se o time ganhar por apenas um gol, vai apenas devolver a sua aposta ou então anular a odd do bilhete. Se você não sabe o que é Handicap asiático, vou deixar aqui no card um vídeo pra você se inteirar mais. Então é isso, tá legal? Se você quiser explorar o mercado de gols, vai ter que ser na linha de mais de 2 gols e meio. Tem muita chance de bater? Tem. Embora seja um pouquinho mais arriscado, eu prefiro ficar apenas com essa vitória. Jogo pra mim, 3x1 para o time mandante. E pra gente finalizar o nosso dia às 3h45 da tarde... É, vamos finalizar às 3h45. Cara, amanhã não é um dia tão bom assim de jogos. Tem até outros jogos aqui um pouquinho interessantes. Porém, eu não... Tipo assim, eu preferi deixar só esses aqui mesmo. Até porque em dias que a gente não tem muitos jogos, é bom a gente não forçar muito, tá legal? Porque terão dias melhores. Temos aqui às 3h45, a Copa da Escócia entre Helminton contra o Heart of Middothian B, também conhecido como Heartes B. É o seguinte... Ah, só que antes, pô, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário. Vai ajudar muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. E eu conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? Não custa nada de um singudinho, deixa o like, se você puder também deixar um comentário, nem que seja um emoji, bora pra cima. Conto muito com essa ajuda. Então, vamos lá pra gente finalizar logo esse dia aqui que eu tô querendo, já que chega em quarta-feira. É o seguinte... Pode ser um jogo bom e pode ser uma pegadinha. Por quê? O Hamilton é um time da segunda divisão. Esse Heart of Middothian aqui, o Heartes 2... Cara, é um time que eu não consegui nem achar o campeonato dele. É um time bem amador. Se você olhar aqui, ó, o único jogo que tem dele é da Copa, procurei no Google, pra ser sincero. Porém, o Hamilton é um time que eu conheço, até porque na temporada passada ele tava na primeira divisão e caiu pra essa temporada tá na segunda. É jogo pra ele vencer? É, porque é mata-mata, é jogo único. É um time que provavelmente não tem chance de ganhar outro título, até porque ele tá mal na segunda divisão também. Vai pegar um time que, na teoria, é muito mais fraco que ele. Só que isso temos um problema. Normalmente, em jogos de Copa, algumas equipes gostam de colocar um time em reserva, um time misto, e acabar se complicando. Principalmente o Hamilton, que com certeza o foco maior é subir de divisão. Pode ser que ele, tipo assim, deixe pra lá a Copa, né? Ah, não quero saber de título, tentar título não. Porque depois vou pegar o Rangers, vou pegar o Celtic, vou acabar sendo eliminado. Porém, cara, pode ser um jogo interessante, porque se ele realmente quiser ganhar, se classificar, né? Porque normalmente Copas, quando você se classifica, acaba ganhando um dinheirinho a mais. Pode ser um jogo bem interessante, porque tá com uma cotação muito boa. Esse jogo eu aconselho vocês a não colocar no bilhete. É um jogo pra explorar ao vivo. Se você puder estar assistindo às 3h45, pô, o Hamilton tá bem, tá jogando em cima. Viu que foi ali com o time, porra, pra tentar ganhar, aí valeria a pena um back, tá? Porque se o Hamilton realmente botar os titulares e estiver jogando em cima, é jogo pra ele vencer até com uma certa tranquilidade. Coloca um jogo aqui de 2x0, porém, pré-live pra um bilhete é complicado. Ah, mas eu não sei qual é a escalação. É o seguinte, eu utilizo aqui no site Sofascore, que também é um aplicativo. O que você faz? Ele, uma hora antes do jogo, ele emite as escalações dos times. Então você pega e compara com a escalação dos jogos anteriores. E olha ali que os jogadores bateram, então, é o time titular, beleza? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de terça-feira. Infelizmente, a gente não tem os jogos que a gente queria, né? Só que temos jogo, tá? Se você quiser tirar o dia de folga, eu vou falar pra mais uma vez. Porra, é bem válido, tá legal? Principalmente você que não se sente confortável de entrar em times que você não conhece. Aí você acaba levando red, isso pode acabar afetando o seu psicológico. Você vai começar a entrar em um monte de outro jogo aqui e acabar zerando a sua banca e um dia é ruim. Você acha estranho eu falar isso? Não é estranho. Isso é muito comum. Recebo muita mensagem assim e também já passei por isso alguns anos atrás. Tá legal? Não esqueça de fazer gestão de banca. E se fizer um bilhete, perder, não fica inventando não. Faz um, parou, ou então busca um jogo aqui no ao vivo, um jogo interessante. E tamo aí pra ajudar. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima!